Vale a pena a gente cobrir também outros desenvolvimentos da eleição. A Kamala discursou perante um sindicato de professores hoje, ela que tem intensificado as suas falas como a provável candidata democrata, deve ser a candidata democrata, e com algumas atualizações ela tem trazido algumas posições sobre as quais, apesar de sim, muito do que ela pensa já ser conhecido, há algumas posições delas que ainda resta esclarecer, resta deixar mais claro conforme ela sai do guarda-chuva de Joe Biden e passa a ser, então, dentro daquela chapa, não a vice, mas a candidata principal, a candidata à presidência. A gente tem algumas aspas do que ela disse nesse discurso de hoje, e ela fez um apelo aos sindicatos, possivelmente porque estava falando perante um sindicato de professores, mas ela disse, quando os sindicatos são fortes, a América é forte. E ela falou que deve pesar a mão, deve aprovar leis que facilitam o acesso à votação, à distância, à votação de diferentes formas nos Estados Unidos, o Freedom to Vote Act, Lei da Liberdade para Votar, do senador Chuck Schumer, e o John Lewis Voting Rights Advanced Act, então atos que devem flexibilizar, deixar mais acessível o voto. Muita gente se questiona, é uma posição divergente que há entre democratas e republicanos, os democratas querendo facilitar o voto para cidadãos não documentados, e a facilidade dos votos à distância, os republicanos, entendendo que isso pode apresentar riscos ao processo, buscam, pelo contrário, coibir, tolher medidas do tipo e votar como tem sido nos Estados Unidos, antigamente, que era um dia de votação, todo mundo tem que ir lá e votar presencialmente. Então aí, divergências, e ela deixando essa posição clara. Não é a única divergência dela que tende a causar polêmicas, tende a polarizar com o outro lado. Ela falou sobre um banimento de armas de fogo pesadas, foi até uma das estratégias dos democratas nas audiências que investigavam o atentado ao Trump, eles condenaram muito fortemente a violência de cunho político, mas tentaram traçar paralelos com o 6 de janeiro, e tentaram dizer que armas como um fuzil AR-15 não deveriam estar à disposição de forma simples ao público americano. Os republicanos contradizem o argumento do outro lado, é que, olha, a Constituição dos Estados Unidos dá o direito de portar armas, e fazer isso poderia infringir a Constituição, poderia ser uma medida mesmo inconstitucional. Ela pesou também sobre aborto no seu discurso de mais cedo, falou sobre, aspas, liberdade reprodutiva, e disse que, da mesma forma como os republicanos trazem muito esse discurso de que nossos valores são os patrióticos, a verdadeira América, ela, de forma que talvez algumas pessoas do outro lado do espectro político acham curioso, disse que essa liberdade para o aborto, o banimento de armas de fogo e a questão do voto do sindicato seria, então, uma questão da promessa da América, da ideia da América. Ela teve um discurso que converge, parece convergir com o discurso republicano em um outro momento, quando falou que erguer a classe média é o objetivo definitivo da presidência dela. Muita gente se perguntava como ela lidaria com a economia, então, ela vem falando que erguer a classe média deve ser uma questão principal a respeito do seu mandato. Vale a pena a gente abrir uma aspas aqui na economia, e é uma questão relativamente controversa. Ela fala pela primeira vez, desde que Biden falou ontem à noite, você acompanhou ao vivo a tradução simultânea aqui no Epoch Times Brasil, e houve dois pontos curiosos, dois pontos espinhosos, aonde surpreende-se que a Kamala tenha tocado o que o Biden mesmo tenha tocado. Eles tocaram fronteira sul e economia. Enquanto eles falam que na reta final do mandato tem tido uma recuperação econômica rápida, e os números na fronteira sul têm melhorado, o número de imigração ilegal tem melhorado, e de fato isso ocorreu, mas durante o mandato houve a pior inflação dos últimos 40 anos, uma taxa que passou de 10%. Nos Estados Unidos parece um número exorbitante, no Brasil é uma coisa que de vez em quando acontece, mas para eles foi a maior em 40 anos. E a gente tem aqui os dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, dizendo que os preços para o consumidor, a inflação para o consumidor, desde dezembro de 2020, chegou então a 19,5%, quase a 20%, dizendo que apesar dos números estarem agora melhorando na reta final, há esses dados a serem ditos, e a crise migratória, 7,2 milhões de imigrantes ilegais passando pela fronteira, um recorde histórico no governo do Biden, então detalhes que os republicanos devem pegar firme no discurso eleitoral, e detalhes que os democratas vão ter de encontrar formas de lidar nessa campanha, e principalmente nos eleitores moderados, nos eleitores que podem ser afetados pela inflação, pela imigração em massa, que são coisas que o pessoal que não acompanha a política tão de perto tende a ficar mais de olho quando chega aquela eleição, tende a poder dar um voto de repúdio, um voto de ojeriza, um voto contrário quando se sentem descontentes com isso ao longo dos últimos quatro anos. Agora, vocês veem a tarde eu mudar novamente, Kamala, perto em voto geral, Trump à frente no colégio eleitoral. Vale a pena a gente sempre atualizar vocês agora, então, com as últimas pesquisas, e a gente tentar entender qual é a situação, até porque tem repercutido bastante nas redes, na cobertura de eleição americana, que a Kamala estaria com possibilidade de ganhar 44% ou 42%, segundo uma pesquisa Ipsos Reuters. E isso é verdade em dada medida, mas vale a pena a gente lembrar que, quando a gente pesa isso contra a forma como o sistema eleitoral americano funciona, a gente tem aí que entender também algumas outras questões. Porque lá não é o voto geral que decide a eleição. Quando Donald Trump ganhou um em 2016, ele havia perdido no voto geral, mas ganhado no colégio eleitoral. Ou seja, quando um eleitor ganha os votos nos estados, quando um eleitor ganha os votos num estado, ele leva toda a representatividade daquele estado para com ele. Então acaba, os estados têm um peso desproporcional, os direitos da minoria, os pais fundadores da América pensavam, também deveriam ter um peso maior para não assegurar o que eles chamavam de mob rule. Então há uma democracia pura, onde o pessoal escolhe. A maioria tem uma capacidade tirânica, era o que se buscava evitar. Então, feito esse adendo, vamos lá, como é que estão as pesquisas. Vocês vão ver na sequência uma matéria do New York Times. Essa matéria fala que a Harris está diminuindo o gap, diminuindo a diferença contra o Trump, segundo uma pesquisa do New York Times junto com Siena, então o instituto que está ajudando eles nas pesquisas, com o voto geral pesando 47% para Harris e 48% para Trump. Então aí, consideradas as margens de erro, fica perto daquela pesquisa da Reuters Ipsos. Isso vem do New York Times, a margem de erro é 3.4 pontos percentuais, então fica aí, e o dado é que a pesquisa foi conduzida com 1.142 eleitores, nacionalmente conduzida entre os dias 22 e 24 de julho. Agora, se a gente passa para a próxima imagem, vocês vão ver ao meu lado um mapa. E esse mapa, ele é compilado pelo site 270 to win, 270 para a vitória. É um site que monitora pesquisas e trabalha com média de pesquisas e projeções eleitorais. Agora vocês veem em vermelho os estados que devem acabar com o voto em Donald Trump, e em azul os que devem acabar com o voto em Kamala Harris, ou eventualmente em outro candidato democrata, caso assim se confirme. Os tons é porque os estados que estão profundamente em vermelho ou profundamente em azul, estão nos tons mais escuros, são estados onde é mais certo que deve haver um voto para esse partido. Os candidatos, os estados, melhor dizendo, que vocês veem ali, nesse tom, bom, que não é nem vermelho nem azul, não sei qual seria a palavra, um bege aí, é um tom meio ocre. Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte e Jórgia são os chamados Battleground States, estados de batalha, ou Swing States, estados pêndulo, que devem ser aqueles que devem decidir a eleição no final das contas. No momento, se a eleição fosse hoje, então a gente teria 184 prováveis votos no colégio eleitoral nos estados para Harris, contra o 236 para o Trump, então Trump ainda consideravelmente à frente quando o assunto é o colégio eleitoral, quando a gente compensa para essa diferença. Mais algumas informações que eu quero trazer para vocês ainda nessa pauta das pesquisas. A Kamala disse que está preparada para debater com o Trump, hein? Seria possível que isso ocorresse num debate no dia 10 de setembro, que quando estava se combinando aqueles debates com o Biden, isso aí então agendado um debate na ABC News, no canal ABC News, para o dia 10 de setembro. O debate ainda não se sabe se irá ocorrer com o Harris, o Trump queria trazer esse debate para a Fox, até, imagina-se, numa forma de equilibrar, porque a CNN, que é considerada a rede com tendência mais à esquerda, mais progressista, foi a anfitriã daquele primeiro debate do dia 27 de junho, que você acompanhou também com tradução simultânea aqui no Epoch Times Brasil. A Fox News é considerada a rede mais à direita, a rede mais conservadora, então Trump queria que o debate fosse lá, a Kamala disse que ele estaria amarelando se ele não topasse o debate com essa questão de pedir que seja na Fox News, senão não faz. Então, vamos ver aí, a Kamala fez essa acusação de que estaria amarelando se a coisa não for para esse lado. A Kamala fez essa acusação de que estaria amarelando se a coisa não for para esse lado.